Hoje eu vou dar um tour completo numa aplicação desenvolvida usando a CleanArchitecture em Node.js e TypeScript. E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês o código de uma API completa escrita usando o CleanArchitecture no Node.js em TypeScript. Essa API é utilizada na landing page do TheWiseDev. Então antes de eu mostrar o código pra vocês, pausa o vídeo, entra no TheWiseDev.com.br, coloca aqui o seu nome, o seu e-mail e entra na comunidade do TheWiseDev, ganhando um pôster maravilhoso da CleanArchitecture. Tem esse diagrama aqui maravilhoso que meu amigo Bruno Skodeller fez, meu amigo e sócio, né, que vai trabalhar lá no TheWiseDev.com.br. Então entra lá, se cadastra e ganha esse pôster maravilhoso. Inclusive eu vou utilizar esse diagrama aqui pra explicar o código da landing page do TheWiseDev. Então vamos lá, vamos ver o código da API em CleanArchitecture. Eu vou fazer isso por partes, eu vou fazer por camada, certo? Eu vou começar lá na camada de entidades, depois vou pra camada de casos de uso, depois pra camada de adaptadores de interface. Vamos lá. Bom, então na CleanArchitecture, relembrando, né, a gente tem basicamente quatro camadas. A primeira camada mais interna é a camada de entidades, ou de modelo do domínio. Essa camada contém todas as classes de domínio, ou objetos de domínio, com as regras de negócio do domínio. Então o modelo de domínio, pessoal, é a parte central do seu sistema. No caso do TheWiseDev, é somente uma landing page, que eu só quero mandar um e-mail pro usuário e registrá-lo no banco de dados. Então eu não tenho muita coisa no domínio, as regras de negócio são super simples. Mas daqui a pouco eu vou começar a desenvolver a plataforma mesmo, TheWiseDev, pra conseguir colocar e disponibilizar cursos. Então no caso da plataforma de cursos, o que eu teria que ter no meu domínio? Por exemplo, lá eu teria o usuário, certo? Que pode ser um aluno, e esse aluno pode, por exemplo, se matricular e comprar um curso, certo? Então essas regras de negócio que tem a ver com, por exemplo, digamos que um aluno já tem um curso, e ele por algum motivo tenta comprar esse curso de novo. Então esse tipo de regra que, por exemplo, vai dizer, olha, o aluno se ele já tem esse curso, ele não pode comprá-lo novamente. Isso vai estar dentro do seu domínio, e é independente de qualquer tecnologia da sua aplicação. Esse domínio, se você pensar bem, ele não sabe que tipo de aplicação está usando. Por exemplo, pode ser uma aplicação mobile, pode ser uma aplicação desktop, pode ser uma aplicação web. Esse modelo de negócios pode ser compartilhado entre várias aplicações. Você pode perceber que na minha estrutura de diretórios, eu tenho lá a camada Entities. Então a pasta Entities vai guardar o modelo de negócios da minha aplicação. Como no caso da Landing Page, esse modelo é super simples, ele só contém algumas classes aqui relacionadas com o usuário. Então eu tenho a classe Usuário, esse usuário contém um nome e um e-mail. E aí o que eu tenho de regras de negócio? Basicamente eu tenho a validação desses velhos objects, que são o name e o e-mail. Então se eu olhar lá no e-mail, eu tenho a validação do e-mail para poder criar um e-mail. Então antes de criar um e-mail, eu valido para ver se aquela string que veio como parâmetro é de fato um e-mail. Com o nome a mesma coisa. Então eu tenho uma validação para saber se aquele nome é um nome válido. E aí se for válido, eu crio então este nome. Eu tenho alguns erros que são do meu domínio. Então por exemplo, se o e-mail for inválido, eu retorno um InvalidEmailError. Se o nome for inválido, eu retorno um InvalidNameError. InvalidNameError. Repare que tudo isso aqui, na verdade, está aqui para servir aos casos de uso, que são as operações de mais alto nível da minha aplicação. Então beleza, tendo visto aqui as entidades do nosso domínio, que basicamente são só o e-mail, o name e o user, agora a gente pode ir para a camada de casos de uso, que é a segunda camada aqui da Clean Architecture. Então na camada de casos de uso, a gente tem as operações de alto nível do sistema. Então a gente tem as regras de negócio do sistema. Então repara, as regras de negócio do domínio, elas existiriam, mesmo que não tivéssemos uma aplicação para automatizar esses processos. Então os casos de uso, eles representam a automação de processos que podem ocorrer no mundo real. Então repara que as entidades modelam esse mundo real, enquanto que os casos de uso vão modelar a automação desse mundo real, por assim dizer. Então no caso da landing page do device dev, eu só tenho dois casos de uso. O register user on mailing list. Então esse é o caso de uso que registra o usuário na mailing list. E o send email to user with bonus. Então esse caso de uso manda o e-mail para o usuário com o bônus, que é o pôster lá da Clean Architecture. Então vamos olhar aqui primeiro o register user on mailing list. Então esse caso de uso basicamente salva o usuário no banco de dados, no repositório. Então repara, eu não quero saber que repositório é esse. Então os casos de uso, eles também têm que ser independentes de tecnologia. Então eu uso um user repository, que é um repositório genérico de usuários. Esse user repository é uma interface. Então dentro da camada de casos de uso, eu tenho alguns ports aqui, que é o user repository e o email service. Então o user repository tem as operações básicas para eu manipular usuários dentro de um repositório. Seja lá qual repositório for. Então eu tenho find all users, que vai me retornar todos os usuários do repositório. Find user by email, que vai retornar um usuário para um determinado e-mail específico. Add, para adicionar um usuário no repositório. E exists, para saber se um determinado usuário está ou não no repositório. O caso de uso, então, o que ele faz? Ele tenta criar o usuário aqui, usando o factory method para criar o usuário. Se algum erro ocorrer, ele retorna esse erro. Se nenhum erro ocorrer, ele adiciona o usuário no repositório, por meio da operação add. Então aqui eu estou utilizando aquela monad que eu explico em um outro vídeo. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre o wither, dá uma olhada aqui, que eu explico direitinho o que é esse right e left aqui. O outro caso de uso que a gente tem é o caso de uso para mandar e-mails para o usuário. Então basicamente, ele recebe também os dados do usuário, tenta criar o usuário e envia o e-mail para o usuário. Então essas aqui são todas as opções que a gente precisa para poder mandar o e-mail. Então host do serviço de e-mail, port, username, password, from, to, subject, text, HTML e attachments. No caso, a gente usa attachments aqui para mandar o pôster para o usuário. Então aqui ele tenta enviar, ele chama a operação send do mail service. Então repara, esse mail service aqui também é genérico. Ele pode ser implementado por vários serviços específicos, por várias implementações específicas de serviço de e-mail. Então se a gente olhar aqui, nesse port, que é o e-mail service, basicamente ele tem aqui e-mail options, que são as opções de e-mail que eu preciso para enviar o e-mail, e eu tenho a operação send. Então a operação send vai tentar enviar o e-mail para um determinado usuário. Então aqui ele também verifica se conseguiu enviar ou não. Se conseguiu enviar, ele retorna essas opções para quem chamou o caso de uso. Se não conseguiu enviar, ele retorna o erro. Então repara que aqui também a gente tem erros do domínio. Existem user error, que eu não mostrei, mas pode acontecer no caso de uso de registrar o usuário. Mail service error, que é esse daqui. E user not found error. Então essa é a minha camada de casos de uso. São as operações de mais alto nível, são realmente as features que meu sistema apresenta. Então a gente pode subir agora uma camada e ir para a camada de adaptadores de interface. Então nessa camada a gente tem os controladores, os presenters, os gateways de banco de dados, todos os adaptadores que fazem com que os nossos casos de uso possam conversar com tecnologias específicas. Então no caso da landing page do The Wise Dev, eu tenho vários tipos de adaptadores. Eu tenho o serviço de e-mail, que aqui vai ser um adaptador para um serviço específico de e-mail. Eu tenho o controlador, como eu estou usando uma aplicação web, uma API, na verdade aqui eu vou ter um controlador, que recebe um HTTP request, chama os casos de uso e retorna um HTTP response. Eu tenho também adaptadores de repositórios, que vão ser as implementações que vão utilizar banco de dados específicos. Então eu vou começar aqui pelo mail service. Então o mail service que eu implementei nessa aplicação, mas poderia ter utilizado o outro, foi o NodeMailer. Então o NodeMailer é um framework no qual você pode mandar e-mail utilizando o Node. Então o que eu fiz aqui? Eu implemento o NodeMailer e-mail service e implementa o e-mail service, que é aquela interface que está lá no caso de uso. E aqui o que eu faço? Eu tenho a implementação do send e o send vai chamar o send do NodeMailer, que é esse cara aqui, send mail. Então esse send mail é o método do NodeMailer. Então aqui ele faz um try-catch, se ocorrer algum erro no envio de um e-mail, ele retorna um mail service error. Depois a gente tem o controlador também, certo? O controlador é que vai chamar os casos de uso. No caso o controlador aqui é bem simples, né? Ele tem aqui dois atributos que se referem aos casos de uso. Então o caso de registro de usuário e o caso de envio de e-mail. E no handle, que recebe um HTTP request e retorna uma promise com um HTTP response, ele tenta chamar então os casos de uso. Aqui eu faço uma validação simples para saber se no body, né, vem as informações necessárias do usuário, que são o name e o e-mail. Se tiver faltando alguma coisa, eu retorno um bad request. Se não, eu coloco esses dados num user data, que é uma estrutura de dados aqui com os dados do usuário. Tento chamar então o register user on mailing list, o caso de uso que registra o usuário na mailing list. Se ocorrer algum problema, eu retorno um bad request. Se tudo ocorrer ok, ele passa para o envio do e-mail. Então aqui ele chama outro caso de uso, que é o send email to user with bonus. Então aqui ele recebe também o user data e tenta mandar o e-mail para o usuário. E depois a gente tem os repositórios. No caso, eu implementei um in-memory user repository, que é para poder fazer os testes. Então é um repositório de usuários em memória. E também o mongodb user repository, que é a implementação de mongo para o repositório de usuários. Então repare que aqui, aquelas operações então da interface user repository estão sendo implementadas com o uso do mongo. Depois então, para a gente poder fazer toda a configuração da aplicação, a gente tem uma camada main aqui. O main, como diz lá o Uncle Bob, é o módulo mais sujo da sua aplicação, que tem conhecimento de tudo. Então é aqui que eu faço a ligação entre as minhas implementações e as minhas interfaces. Então, por exemplo, se eu olhar aqui em adapters, eu tenho o adapter para usar o express. Então eu estou utilizando o express para o servidor aqui no caso. Então aqui ele vai adaptar um HTTP request genérico para o HTTP request do express. A mesma coisa com o response. Nessa pasta config, eu faço as configurações. Então o meu app aqui, ele cria o express, faz o setup do middleware, faz o setup do root. E no meu server, eu chamo esse app e rodo então a aplicação utilizando o listen aqui. Então ele fica escutando uma porta que foi configurada na variável de ambiente port. Nesse módulo register, é que eu faço toda a ligação dos meus casos de uso com implementações específicas. Então, por exemplo, aqui eu instancio um novo MongoDB User Repository e passo para o meu caso de uso, então, esse MongoDB User Repository. Então aqui eu estou adiantando essa dependência, porque o register user on mailing list utiliza um repositório genérico. E aqui eu estou passando um repositório específico que eu quero que seja utilizando. Mesma coisa para o node mailer. Então o caso de uso, send email to user read bonus, ele tem que receber um email service. E aqui eu passo o node mailer email service, que é a implementação específica de email service com node mailer. E aí eu registro então os casos de uso, aqui que foram construídos, no controlador. Certo? Então eu passo aqui para o meu register user controller, os dois casos de uso que eu utilizo lá no controlador. Então o código dessa API está lá no GitHub, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, você pode dar uma olhada no código, pode até reutilizar esse código. Inclusive ele pode servir como uma implementação referência da Clean Architecture com Node.js e TypeScript. Eu vou utilizar nos meus próximos projetos como uma implementação referência. Obviamente pessoal, se a gente pensar bem, para essa landing page ou squeeze page, não precisaria de tudo isso. Eu poderia fazer o meu controlador inserir direto o usuário no banco de dados e utilizar o node mailer para mandar um email ali mesmo no controlador. Só que isso feriria o Single Responsibility Principle. Não tem problema porque é uma aplicação muito simples. Mas eu quis fazer esse exercício com uma aplicação simples para depois aplicar em uma aplicação mais sofisticada. Se a gente não consegue fazer com simples, como que a gente vai conseguir fazer com sofisticado, não é mesmo? Então era isso, se tiver algum comentário, fala aí. Se tiver alguma ideia também para melhorar essa arquitetura, também pode comentar. Espero que seja útil essa implementação para você, como tem sido útil para mim esse exercício. E depois eu vou utilizar esse código como referência para os meus próximos projetos, inclusive a plataforma The Wise Dev. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.